Olá, parrinho. Você tá bem mesmo? Para! Tô dirigindo, irmão. Aaaaaah! Tô assistindo uma foto de vídeo. Olha só! Olha só! Olha só! Olha só! Aaaaaah! Aaaaaah! Pá, oi! Você está aqui no canal. Espero que vocês tenham gostado muito dessa nova intro aqui do canal. Agora vai estar em todos os meus vídeos. E eu espero que vocês tenham gostado muito. Porque, sério, ficou demais. Eu simplesmente amei. Gente, já comenta aqui embaixo o que vocês acharam. Mas, eu comecei aqui um vídeo diferente, né? Porque, gente, eu simplesmente fiquei o dia inteiro. Ah, é. Ah, tá. Vocês querem que eu coloque o chapéu? Ok. Opa, tá aqui. Ah, o chapéu. É, o chapéu. Vamos gravar de chapéu, então. E, gente, eu comecei esse início aqui e só pra perguntar pra vocês o que vocês acharam dessa nova intro aqui do canal. E o canal tava de cara nova. Tem banner novo, tem essa intro nova que vocês já viram que tá incrível. Tem finalização, tem... Ah, tem like. Então, só por isso, você merece deixar o seu like. E antes do vídeo começar, então, já deixa o seu like. Se inscreve nesse canal. E também, me segue no meu Instagram que tá aparecendo aqui na tela, fechou? Porque hoje é o vídeo que vocês tanto perdem aqui no canal, que é uma criação minha, ó. É, é... Cara, é uma coisa que nasceu aqui no canal e eu trouxe pra vocês e vocês amaram que é o... Eu confesso que é muito difícil fazer essa voz. Vamos de novo. Calma que vai. Na terceira sempre vai. Não. Dicas do tio Nick. Agora foi. Mas, gente, o vídeo de hoje é simplesmente irritando todos os... Mas o vídeo de hoje é simplesmente irritando vários dos meus amigos com a vozinha do tio Nick. Que é a vozinha que vocês mais amam aqui na história desse canal. Nunca vi tanto comentário pedindo o tio Nick. Que, mano, esse canal aqui não é Nicolas Gomes mais, é tio Nick. Ninguém mais conhece o seu Nicolas. É só o tio Nick. É verdade. Espero que vocês gostem e fiquem o dia inteiro irritando aqui. Todos os meninos aqui no canal. Mano, essa vozinha é muito irritante. Sério. Se você não fez, faça com o pessoal da sua casa e vamos fazer assim? Grave um vídeo fazendo a vozinha do tio Nick no Instagram e posta e me marca, fechou? Que eu vou estar vendo todos e repostando nos meus stories. Então, se você não me segue, me segue tá aparecendo aqui na tela embaixo, ó. Esse nome aqui, ó. Esse aqui, ó. Esse tá aparecendo aqui. Arroba Nicolas Gomes. Corre e me segue e me manda o seu vídeo, pelo amor de Deus, que vai ser muito engraçado. Eu já recebi vários e vários, mas agora eu tô pedindo vocês aqui no canal. Manda o seu vídeo fazendo dicas e te link com seu tio, com sua avó, com seu pai, com sua mãe, com quem você quiser. Faz com qualquer um e posta no seu Instagram e me marca que eu vou ver todos e vou repostar todos os meus stories. Corre lá e me manda e chega de enrolação que eu já tô enrolando demais, né? pegar o chapéu aqui, que eu fiquei com dó dele que eu tá aquele no chão. Mas, bora lá pro vídeo que tá demais, então, vamo lá vergonha. Olá, parrinho. O que é isso? Como é que você tá? Eu tô bem, cara. Você tá bem mesmo? Para! Tô dirigindo, irmão. Oxi. Agora parou! Agora parou! Para com essa voz, por favor. Mas por quê? Deus abençoe sua vida. Ok. Oi, Nicolas. Oi. Pelo amor de Deus. O quê? Olha ali, véi. Para com isso. O cara vai xingar. Você quer uma bola? Eu te dou uma bola! O quê? Eu te dou uma bola! Parou? Como é que você tá? Me responde, como é que você tá? Você só poderia me responder. Eu já falei que tô bem, véi. Minha família, meu amor, meu amor. O pai, fala comigo, me solta! Aaaaaaah! Pai! Para! Pai! Eu tô de... Nicolas, não. Ai, não! Deixa eu gravar aqui esse vídeo chato de novo. Ah, óbvio que não. A câmera nem tá ligada, véi. Olha o motoqueiro! Me desculpe! Para! Para! Pai! Ai, que saco. Pelo amor! Pai! Pai! Cês não tão me vendo? Não Pai, você tem crescido Foi, velho Pai Dez mil Não, velho, o que é isso? Dez mil! Se você não fizer nada Eu vou continuar te irritando o dia inteiro Dez mil! Dez mil, pai Não, não Olha isso, Bia Olha isso, olha isso Olha isso, te molhou Te molhou Não tá assistindo nenhuma foto do Tionic Dez mil Errou, errou Você tentou me molhar? Olha só, ele tentou me molhar Ele tentou me molhar Ele tentou me molhar Ele tentou me molhar, o que você vai fazer? Ele tentou me molhar Pio 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 Despera, Pio Pio Eu vou embora Eu vou embora O Nicolás, você tem até para segurar O que você vai? O que você vai? Gente, vai pro lixo, então fica perto de mim Gente, mano, eu vou seguir eles Eu vou seguir eles com pitada de sal Gente, o objetivo vai ser colocar uma pitada de sal E abrir eles, sem eles verem Com sal, peguei uma pitada Parece que você está um pouco salgado Nossa, pelo amor de Deus Está um pouco sem sal, cara Pai, eu quero entender Por que você está bravo? O celular está cheio de sal O celular é touch screen, deixa eu ver Ele é tipo aqueles de mexer na tela Ele desligou Ele desligou Ele desligou Ele bateu a cabeça Ele bateu a cabeça Sai, sai, sai Vai lá no Piel, meu nome Tá bom, então vem comigo Não Errou Não, sabe o que eu falei no Piel? Você não me diz bem, não Eu não estou em cima Eu estou em cima Eu estou todo o seu lugar Agora você vai ver Agora você vai ver Agora você vai ver Você é mal Não, não, não Não, não, meu roubado Ele está aqui Olha só Olha só Você está com o Tênis e-mails Você está com o Tênis e-mails O Piel, volta e-mails O que foi? Olha só Olha só Olha só Eu não entendo por que todo mundo fica bravo comigo Só porque eu faço a vozinha Eu vou lá e brigam comigo Eu não estou entendendo por que O bom Olha aqui Olha isso O que? Ai Nossa, que chumapa Nossa Paralelo Paralelo Não fui Ai Ai Nossa Não fui Nossa Não fui eu Nossa Nossa Que horrível O cara é bom Nossa 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 Olha só Olha só Oi Aê Ué Eu me costumava que ele virava Fica na cara a gente Sabe? Eu falo tudo que eu acho na frente Eu quero tacar nisso om Aê Que biologiso Aê O O O O O O O Eu desisto, depois eu te reto, vou sim, deixa o like nesse vídeo, é importante. Para que essa vó? Ah, eu vou achar a conferência com os prazeres de mim. Que horror a gente irrita o Enão. Puta, o que tá acontecendo aqui? Olá, Enaldo, tudo bem? Olá, como é que você tá? Não, ó, calma. Calma. Enaldo. Não começa. O que que foi? Enaldo! Para! Esse é o seu celular? Não é não. Por favor, deixa eu ver seu celular. Agora, Nicolas, tá boa. Para, para. Já deu, já deu. Não, não, não. Essa brincadeira já deu? Já deu, Nicolas? Não tô brincando. Eu tô falando sério. Posso te contar um segredo? Barreira invisível, tô te ignorando. Vou te contar um segredo. Enaldo! 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 O que que você tá arrumando, mano? Eu não sei. Deixa eu te levantar. Vem pra cá. Tudo bem. Não. Por quê? Quando você começa com essa bola, você fica chato? Você não gosta da minha vozinha? Por que que você não gosta da minha vozinha? Enaldo! 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 Pará! 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 fff... Enaldo! Enaldo! En... Para! Vem! Tá morrendo é blusa, cadê? Oh! 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 Pá, 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 pá. Noo! Posso jantar? Vou fazer um ovo cozido Na sua cabeça Seguinte, eu tô com a câmera Se você quebrar o ovo em mim, vai sujar a sua câmera Vai sujar a sua câmera Vai sujar a sua câmera Como é que é? Ela disse que você não pode fazer isso Eu escutei Ela falou, você não pode fazer isso Galera, o relógio Você não pode fazer isso Meu relógio mais quer a vozinha Não, sai fora Sai, sai, sai Se você quebrar em mim o ovo Eu vou quebrar de volta Oh, oh, oh Não, para, para, para Não, 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 desculpe Desculpa Então sai daqui Então sai daqui Nunca vi o Nicolas com essa vozinha Fica chato, fica chato que eu nunca vi E é o seguinte, galera Ele tem sorte que eu sou amigo dele Porque é o seguinte Se bater nesse vídeo Muito like Muito gostei mesmo Galera, eu vou juntar com o Paim E com o Biel Para trollar ele Para ficar um dia inteiro só trolando ele Por quê? Porque ele tá tão chato Tá tão chato que merece ser trollado Então se tiver muito like Muito like nesse vídeo A gente vai gravar um vídeo só trolando ele Então deixa o like Já se inscreve no canal Para você não perder as trollagens Que a gente vai fazer com ele E é isso, galera Até o próximo vídeo Cala a boca Valeu Valeu Tchau 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 Tchau